Mata-mata em equipe. Vocês têm suas ordens de operação, soldados. Mata-mata em equipe. Passamos à frente. Perdemos a vantagem. A vantagem é nossa. A cápsula de suprimentos está aqui. Estamos atrás. Usando inserção tática, área de risco. Perdemos a liderança. Usando inserção tática, área de risco. Sinalizador de inserção tática aliado desativado. Passamos à frente. Estamos perdendo a luta. Estabeleça o fonte acima. Estabeleça o fonte acima. Estabeleça o fonte acima. Está colocado. Estabeleça o fonte acima. Está colocando. O que é isso? 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 O que é isso?